Opa! Rapaziada, hoje eu tô de volta pra gente tá testando o Goku Super Saiyajin Blue Kaioken Ultra E bom rapaziada, primeiras impressões que eu tive dele, joguei uma vez só com ele até agora E cara, tá muito forte, se não for um dos melhores personagens do jogo, sei lá A Game Press vai tá maluca, porque com certeza ele tá entre os melhores, mano O único ponto negativo que eu notei dele é que não tem ainda, ainda, uma equipe tão absurda Quanto, por exemplo, as equipes que vieram aí pra Blue Boys, as equipes que vieram pra Godita Ultra Ele não tem uma equipe tão absurda no mesmo nível, mas muito provavelmente isso vai mudar Ou com talvez o pessoal achando uma variação muito boa pra ele Ou com o pessoal fazendo equipes com os novos personagens que vão vir daqui pra frente Quem sabe aí um possível Goku Muir no aniversário, enfim, vai ter equipe boa pra ele Isso é só questão de tempo, equipe boa não, equipe roubada, porque já dá pra ele colocar ele em algumas equipes legais E bom, a equipe que eu vou trazer aqui hoje, rapaziada, é basicamente essa daqui Eu até curti bastante, não é a equipe ideal pra ele, mano, de longe é ideal Coloquei a 18 porque ela dá um esportezinho legal, a minha tá relativamente estrelada Coloquei o 17, o topo pro da bônus aí pra Rival Universe Então o Goku tá de líder, tá tranquilo, o resto dos personagens são basicamente todos Rival Universe Tirando a 18, mas como eu disse, eu tô querendo me aproveitar do buff dela E claro, coloquei um buff de 100k level 7 no Jiren pra ele ficar menos papel A equipe tá funcionando demais, super, nem tanto, porém, o Goku joga sozinho Eu não preciso explicar porque que ele joga sozinho Mano, esquiva e carta não falta pra ele, então vamos tentar fazer ele e jogar sozinho Sem mais relação, bora pros PVPs Kotoku, Revive e Trunks Vai ser bem chato de enfrentar essa equipe definitivamente Tudo certo E agora o Goku começa Cartinha Ok Uh Tudo certo Ok O dano do Jiren Tá ok Ficar esperto com a habilidade do Jiren, mano Não vou usar ainda Tá Era de se esperar que ele fosse usar o Blast, então, ok Ah Ah Beleza O que ele vai fazer Ih rapaz Se eu fizer o Não Tudo certo Agora é GG, hein Vamos ver o tanto de vida que vai arrancar Espero que ele não tenha o Gonhan, mas eu acho que vai ter Não tem Ah Não sei Ah, mentira Mentira, mano Tive uma ideia, hein Beleza Beleza Nossa Ah, tá certo Tá de boa Ele não pode fazer RR Não sei se ele tenta fazer single ou algo do tipo Vai lá Jiren, 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 jiren Agora o bagulho fica doido Hum Eu vou mandar strike Nas últimas vezes não tá dando certo, mas vai que agora, por algum milagre Ok E tem o RR Ou seja Nossa Deu um delayzinho Triste Certeza Ué Ele deveria ter feito a ult, não Tudo certo Não vou reclamar, não Sorte Novamente, esse cara tá moscando Nossa, jogo Sacanagem Tá Calma aí Coco Ah, mano Se não fosse isso E agora Ah Ah, é foda Nossa, foi muita cagada isso do que ele fez Ele não queria dar o Predict Aí é triste Logo o Gokuzinho, mano Tudo certo Nossa O lag tá Cavalo Vamos ver se o Jiren Sola Gokuzinho Foi meio hip Deu pra gente testar um pouquinho dos combos Mas é como eu disse no começo, mano A equipe do cara é muito chata Ah Não tinha muito o que eu fazer, mano Não foi legal isso, velho Era a última saída, tá ligado Porque a única Na verdade eu acho que a ult pegava, mano Não sei, tipo Como eu tava muito perto Talvez a ult pegasse Sortisse, digamos assim O mesmo efeito que o RR Tá ligado Porque O RR conseguiu Digamos que parar a barreira Porque chegou mais Mas o lag não Não deixa eu jogar, não Vamos ver, né Nossa Aí é triste Não consegui pra trás, velho Não era pra ele ter dado essa perfect Meu Deus Deveria ter usado A carta verde, não Mas deu certo do mesmo jeito Beleza Mano Um problema É a equipe Não teve muito o que ter estado Do Goku aqui Eu provei o ponto De que a equipe tá meio ruim Mas tá bom Deu pra, sei lá A gente ver Que a equipe tá ruim Se ele morrer Ele não conseguiu carregar Bora pra próxima Powerful opponent com o girão Só quero pegar Um combão Sincero com o Goku Tá ligado Tranquilo Tranquilo Pouco dano Pouca coisa Não tinha muito o que eu fazer aqui Não ia dar tempo De pegar a esquiva de volta E tal Tudo certo Gokuzinho na trocação Nossa, agora não acabo Com o mãe não, rapaziada Sinto muito Olha a velocidade Que ele enche a barra de esquiva dele Isso que é o melhor É muito rápido, rapaziada E aí, ó Special skill Compra a carta Já tem outra esquiva Então dá pra manter ele Dá pra fazer child step Com o blast mesmo Quer dizer, com o strike Claro Tem que ser um pouquinho mais Cuidadoso, né Tem que ser um pouco menor Aí, ó Se eu mandar esse blast Ele usa o blast armor Beleza Não Vamos ver esse tank Testar o tank dele também, né Veremos Que a equipe tá bem fraquinha Não tá ruim GG Que negócio de games, hein Olha o dano, cara O bagulho tá com 5 estrelas Tá ligado, rapaziada 5, mano E, é Ele não se compara Ao Godita em dano Obviamente O que se compara Ao Godita em dano Tá ligado Não tô falando Que ele tem um dano baixo Só que ele consegue ser Mais chato Do que o Godita Tipo, claro O Godita tem uns combos ali Relativamente infinitos Não dá pra falar Que agora é infinito Porque os combos desse Goku São maiores, tá ligado Ele consegue Ele tem um potencial De combo maiores Só que, tipo Ele consegue ser chato Além de ter um dano, mano Muito bom Não tão estúpido Quanto o do Godita Mas muito bom Ele consegue, mano Combate toda hora Esquivar toda hora Conseguir buff toda hora É maravilhoso Mano A artezinha de começo dele É maravilhosa Vamos começar com o Goku já É como eu disse, cara Quem faz bastante isso É o Goresh Só que a gente não tem Servidor bom o suficiente Pra fazer isso aqui Tá ligado Então eu não sei Por que eu insisto De empatar Os strikes ali Os blasts e tudo mais Porque dá um delay Mesmo quando dá certo Que foi o caso aqui agora Aqueles especial skills Ótimo Nossa, agora deu o Rimp 100 Por favor, não usa Ótimo Outra coisa boa De usar 18 nessa Nessa equipe aqui, mano Oh What are you, games? Dropei o combo, cara Eu tentei É Fazer o combo ali Sem ele Tipo, eu consegui Tentei dropar realmente Foi bem arriscado Esse drop combo que eu dei Só que deu certo Até mesmo porque ele trocou De personagem Não esperava que ele fosse trocar Vai lá Vai lá, vai lá GG Experimenta Eu esperava mais que ele fosse usar o... Joguei mal Como é que ele faz RR ou ult Ou qualquer coisa do tipo Olha lá Ele já quer usar a esquiva Fala, isso não é chato Se não tiver especial move Eu me ferrei Me ferrei muito Ai Deve ter feito, mano Deve ter feito, mano Deve ter feito, mano Agora que tá lagado Agora que tá lagado Eu não posso arriscar Ir pro lado, tá ligado Olha lá O que eu tô falando Quer dizer Ir pra frente, tá ligado Ainda bem que deu bom Agora o Guguzinho Será que ele arrumou alguma coisa? Nesse caso aqui Vai ser meio complicado, hein Ah, velho Mentira Tá Não era exatamente O que eu queria fazer? Não Se eu soubesse que ele ia... Ô, velho Esquece que eles saíram os strikes Que bagulho chato GG, velho Mano Vocês tão vendo? Ele não é um personagem Full focado em comeback Isso daí tá claro É mais, mano Na partida toda Ele é bom, tá ligado Só que tipo ele não... Ah, fiquei por último Eu sou melhor ainda Não Só que é muito chato De enfrentar ele mesmo assim Vocês viram que eu não arrisquei Muito ataque Porque eu sei que eu poderia Tomar Perfect Vanish Ele poderia recuperar esquiva É super chato Só que é super divertido Pra quem tá jogando com ele Obviamente Goku e Godita Ultra Na mesma equipe Porém nesse caso aqui Não ficou tão legal a equipe O Godita perdeu alguns buffs Importantes Mas veremos Vai que dá bom Pegou uma cartinha O Google tá falando comigo de novo Ai Ótimo Combão Como eu disse, cara Não sei se é uma boa ideia Ah, 18 Se ela fosse um pouquinho mais rápida Pra puxar a main Lag Lag O cara tá muito lagado Eu acho que ele sabe Que tá lagado Esse que é o problema Que ele vai usar Do lag Poderia atacar direto Não, né Aí não Um hit kill Godita outra Um hit kill Tipo Na verdade não é um hit kill Mas Vamos ver se vai matar Deveria ter a barrinha dele Se eu tivesse a barrinha Era certeza Acho que não mata não Ai Deu certo Ele sabe que tá lagado Sim Ele sabe que tá lagado Infelizmente sabe Vamos ver Ele não pode fazer a RR No No giren mesmo Tancou bem Faz o tecle Você não gosta de fazer tecle Faz o tecle Ótimo Eu acho que o girão leva É o girão Girão Rapaziada Pô Mano Espero que não Não dê pra escutar Minha respiração No vídeo Cara Eu tô fazendo Um tratamento de áudio Pra ele ficar mais claro Mais legal Porém Consequentemente Tudo basicamente Fica mais Mais alto Então né Minha respiração Também fica E eu ainda não comprei Um pop filter Você gosta do tap-tap Né Do jump-jump Ok Você tá ligado Você não aguenta Um combo sincero não né Você tá ligado Que você não aguenta Um combo sincero não né Será que o Goku Consegue puxar Ah É Conseguiria Se eu conseguisse trocar Sacou É Ele deu pra descer Ele fingiu Que não deu descer Se mexendo Mas ele deu descer sim Rapaziada Foi intencional isso Ele tava lagando A partida inteira Porque Ah O jogo está lagado Cara Você está lagando Eu não dei descer Eu tenho gravado Tá ligado Então Enfim Eu não vou Encerrar o vídeo por aqui Porque eu quero jogar Mais uma vez com ele E encerrar com descer Tão Fútil Desse é triste Começamos com híbridos Vamos fechar com híbridos Depois de 22 horas Carregando Tá certo Tá com um delayzinho Legal hein Não conseguiu pra trás Não vai Combável com o special move Lembrando Só que ele vai colocar o gohan Não Por que não E ele sabe usar o lag Isso que é foda Tá 18 Vai ter que tancar Ok De novo Vamos de gokuzinha Hum Certo Não tem muito o que ele fazer Olha o combo É isso Vou cozinhar isso aí É sobre isso Olha o tanto de carta verde Velho Ok Tudo bem Está feliz Aparentemente Aparentemente Está Tudo certo Não tem como não levar Está com pouquíssima vida Olha o que ele Porigames Nullificance Endurensis O gohan está sozinho Então pode ser um problema Só que não Olha isso Mano Só que aí tem esse probleminha Aí Vai usar outro Tá Fiz ele usar a ult Só tem o RR Agora Só entre aspas Perdeu Heróis Cara Aquele combo do Goku Foi enorme É inacreditável A potencialidade de combo Tá ligado Não é nem o potencial É a potencialidade de combos Que ele consegue ter Mano Aqui eu acho que a gente conseguiu Mostrar perfeitamente A capacidade do Goku De combar Apesar da minha equipe Estar bem ruim Então tipo Dá para fazer uma equipe Bem melhor E claro Eu tenho que combar ele Com o Godita Ultra Teremos equipe com o Godita Ultra É só achar uma formação Boa com o Godita Ultra Achar uma provável Mano Acho que eu vou fazer uma fusão Vai ficar legal Com certeza eu vou testar Provavelmente amanhã Rapaziada Eu vou estar fazendo aí O vídeo dele Com o Buff Zenka Level 7 Acho que vai ficar um pouquinho Mais legal Depois do Buff Zenka Level 7 A gente traz ele aí Junto com o Godita Ultra Acho que vai ser bem legal Enfim rapaziada Sem mais enrolação O vídeo já está bem longo Vou ficando por aqui E até a próxima